Alain Santos, veja que o Atlético encurta ali o espaço, o Kleber recebe lá na ponta, puxou pé esquerdo, rolou o Alain Santos, partiu na área, bateu pro meio, Leandro perdeu um gol incrível! O torcedor ali atrás se desespera, não acredita! Uma grande jogada do Kleber com o Alain Santos, rebeja! Já tava batido o Everton! Kleber, Carlinhos tá aberto na lateral, domina Carlinhos, tocou pro Kleber, girou o corpo, foi pra área, ficou no chão, vem Carlinhos, tocou, vai Leandro, pressão do Thiago Heleno, voltou com o Carlinhos, Negueba ajeitou pro meio, Rui de primeira, bateu no canto, a bola passa à direita de o Everton e vai pra fora! Marcação do Reginaldo à distância, vem a bola pra área, Walter tá aqui do outro lado, dominou, tá legal, bateu, Elison, salvo! E agora caiu o Elison, falta do Walter, o Cidclay um pouco mais atrás, vai buscar o cruzamento, o Walter bateu! Inacreditável o gol que perdeu o Walter! Ele tava embaixo da trave! Bate o Walter lá na ponta, bola pra ele de primeira, pro Jadson aqui na área, olha a chance do Atlético, engatilhou, bateu o cruzamento, olha o gol, Elison, sobrou com o Walter! Gol! O Atlético! É dele! É de Walter! Valter, aos 29 minutos, pra quebrar um jejum de 5 meses, em alto estilo! O Walter, numa nova fase, bem mais magro, fininho, pra sair do jejum, pra fazer um gol que pode definir o título pro Atlético, numa bola que sobrou depois de uma defesa fantástica de Elison! Valter, 1 para o Atlético, 0 pro Curitiba! A torcida queria gol de Valter! Caiu o gol do Walter! Belíssima jogada do Atlético Paranaense! A soma dos resultados, o Atlético vai abrindo 4 a 0 na decisão do Campeonato Paranaense! E aí vem o Walter, quer mais? Passou pelo Lucas, claro, na grande área, bateu pra trás, olha o Evandro, olha o gol! 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 No Atlético! Gol! Gol! É dele! É de Evandro! Evandro! Aos 50 minutos do primeiro tempo, no momento derradeiro da primeira etapa! Na grande jogada do Walter, na linha de fundo, ficou reclamando o Lucas Claro, o Walter botou na frente, a bola pro Evandro, o gol vazio e o toque pra definir o lance! O Walter dominou no peito, o Reginaldo pediu o falto, o Lucas Claro reclamou e o Evandro mandou pra rede, 2 para o Atlético! Cada vez mais perto do título, 0 pro Curitiba! A defesa do Curitiba reclama com a chegada do Walter, me pareceu que foi lance normal, mas de qualquer maneira falhou completamente o posicionamento do jogador de defesa do Curitiba, de novo! Vem pro ataque o Thiago Lopes, arrumou, bateu, disparou, o Everton segura! O título de campeão paranaense de 2016! Dão uma campanha construída, com 7 vitórias, esta é a oitava do Atlético, apita o árbitro! Edivaldo Elias da Silva coloca um ponto final do campeonato paranaense de 2016, que tem um dolo! O campeão Atlético vai receber o seu troféu, o capitão Everton! As mãos do presidente da federação paranaense, levanta a taça! É o campeão paranaense de 2016, o clube Atlético Paranaense! Fundado em 1924! 23 vezes campeão paranaense!